Muito bem, isso mesmo, amanezinha, já estamos aqui na Ematé, onde viemos conversar com a Daniela Aprígio, que é a gestora do escritório regional, a gente vai falar sobre a prorrogação da validade da DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, os agricultores estavam justamente nesse processo de atualização, de mudança da DAP para a CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar, mas esse prazo foi prorrogado, e aí a Daniela vai trazer essas informações para a gente. Bom dia, Daniela. Bom dia, João, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, e é isso mesmo, João, a gente teve uma folguinha aí, como você disse, tem uma gestação do menino, nove meses, então, assim, a gente está avisando o pessoal que a gente teve uma folga maior, agora não quer dizer que o povo não venha trocar seus CAFs, porque senão vai dar no meio. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai estar com as DAPs tudo vencidas novamente. Até porque tem um período, então, só vai ser prorrogada as DAPs que se venceram agora em junho até outubro. As que estavam vencidas, as pessoas têm que vir para trazer a documentação para atualizar e transformar em CAF, porque elas não entram dentro dessa prorrogação, porque já estavam vencidas. Essa atualização estava sendo feita desde o ano passado, essa mudança de nomenclatura. Isso. Então, assim, ano passado, comecinho do ano, a gente começou a fazer os CAFs, e as DAPs instigiram, a gente não tem mais acesso a fazer a DAP, agora só é o CAF, e a gente vem devagarinho fazendo essa transição. Só que aí, ainda é muita pouca gente que está vindo fazer essa troca, a gente só consegue fazer com a documentação e com a autorização das pessoas, não é uma coisa que a gente possa pegar e adiantar para fazer. Realmente, quem tiver, ele tem que nos procurar para assinar um rol de documentos para que a gente consiga fazer a inclusão no sistema. Daniela, além dessa folga maior, essa prorrogação foi importante também, porque não vai prejudicar lá em janeiro o Garantia Safra, porque os que participam desse importante programa, eles devem estar com tudo em dia. Isso. Então, assim, a gente mantém essa atualização, mesmo com a prorrogação, a gente vai manter o trabalho de troca, normalmente, para evitar também que chegue aí um período mais para frente e todo se vença de uma vez. E a gente tem aqui que fazer forças-tarefa. Mas aí, essa prorrogação é justamente para dar um respaldo maior, que se a gente não conseguir fazer essas trocas de IDAP para a CAF, as pessoas não serão prejudicadas em políticas que precisam do CAF. Ou garantir a Safra é uma delas. Mesmo com essa prorrogação, a EMAT continua com o mesmo cronograma de atendimento aqui, toda segunda-feira, como sendo o dia do agricultor vir aqui fazer essa mudança? Isso, isso. A gente continua, mantém o trabalho, a gente pede ao pessoal que esteja com suas DAPs ainda, não trocou para a CAF, que nos procure, que tenha uma série de documentação, vão orientar, vou dizer, o melhor dia de trazer essa documentação. E isso é a segunda-feira. Muito bem. Então, sobre essa atualização, as informações são essas aqui. Vou pedir para a Daniela repetir aqui a questão da documentação necessária, porque são muitos documentos que o agricultor tem que trazer para fazer essa mudança. É, João. Pessoal, a gente dá a relaçãozinha do documento, a pessoa finge, Maria, coisa demais. Mas são coisas que eles têm, a maioria delas tem em casa, que é a documentação da terra, se não for proprietário, o contrato de comodato, o arrendamento, o CAF da terra. De comprovação, a gente precisa da escritura da propriedade ou da declaração de confinantes, no caso, se a documentação for particular, o CAF da terra. E se a pessoa desenvolver a atividade na terra de outras pessoas, que não delas, a gente precisa também de uma vinculação com a terra, que aí é o contrato de comodato ou o arrendamento. E, para além disso, a identidade, o CPF, no CAF, todas as pessoas de família têm que trazer a documentação. Então, é um cadastro, é como se fosse o cadê único do Bolsa Família. A gente faz o cadastro da família. E aí, sendo maior de idade, aquelas pessoas que moram, que compõem ali a família, a gente pede que tragam o KINIS, que o KINIS é um extratozinho do INSS, dizendo se a pessoa tem alguma renda extra rural ou não, se tem algum auxílio, se tem alguma outra coisa que a gente tem que colocar no sistema, porque, se a gente omitir essa informação, possivelmente o CAF é bloqueado. Então, a gente tem que, bem certinho, o resumo do NIS, que diz a composição da família. Então, é toda uma documentação que é atralada à outra, que faz as suas justificativas. Então, assim, a documentação básica é essa. E é um pouco de documento, requer um pouco de atenção, porque as pessoas têm que vir e tirar a cópia colorida, importante, legível. Às vezes, as pessoas trazem umas cópias pretas e brancas aqui, que a gente não decifra o número de jeito nenhum, aí vai botar o número, aí fica tentando até rodar. Então, assim, a gente pede que as pessoas tragam cópias que sejam legíveis, que a gente consiga identificar a numeração que está lá nelas, porque, senão, às vezes, a gente não consegue nem fazer porque não conseguiu identificar a numeração. Muito bem. Daniela, alguma outra novidade? Temos aí o compra direta, enfim. O que você tem de novidade em relação a outro assunto que a gente possa levar ao ouvinte da Santa Cruz da Fé. João, a gente teve uma reunião semana passada com a coordenação estadual, e aí ele já tem uma prospecção de mais recursos para a compra direta ainda esse ano. A gente está dependendo somente de finalizar a prestação de contas do Estado, e aí, finalizando essa prestação de contas, a gente vai abrir novo cadastro. A gente ainda não tem o dia nem o mês certo, mas tudo indica que ainda esse ano, julho ou agosto, a gente faça a nova proposta de compra para ainda adquirir esse ano. Ok, então, aguardamos. Qualquer outra informação você nos contacta para repassar aqui para o nosso ouvinte da Santa Cruz da Fé. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela Prígio, aqui gestora da EMAT, do Escritório Regional, trazendo sempre informações importantes para o pessoal do campo, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, a Albeniz Reninha com você aí nos estúdios.